A tristeza muito grande acaba de ser confirmado, um luto realmente que chega para abalar a música sertaneja. Eu vou trazer para vocês essa triste morte que, infelizmente, veio aí trazer tristeza ao coração de milhões de fãs, realmente, desse querido cantor por todo o Brasil. É de partir o coração, mas infelizmente aconteceu e eu vou trazer para vocês os destaques dessa notícia. Notícia triste também eu vou trazer para vocês do Gustavo Lima. Pois é, gente, o Gustavo Lima aqui nos últimos anos, vocês sabem que tem sido o maior nome da música sertaneja, sucesso não só no Brasil, mas em várias regiões do mundo. E, infelizmente, nessas idas e vindas de Gustavo Lima pelo Brasil, fazendo shows, aconteceu algo muito triste que fez com que uma consequência muito ruim chegasse ao coração desse querido cantor. E eu vou trazer para vocês os destaques dessas duas notícias, mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí embaixo também eu vou deixar para vocês o link do meu novo canal. Ronaldo, vida no sítio. Gosta do conteúdo da roça? Quer ver o Ronaldo reformando a casinha dele em Minas Gerais? Então o link está aí de baixo. Ronaldo, vida no sítio. Faça parte dos mais de 21 mil inscritos que já temos lá no canal. Bem, daqui a pouquinho nós conversamos sobre essa notícia muito triste que chegou realmente para abalar os fãs do cantor sertanejo Gustavo Lima. Mas vamos começar primeiro com essa morte, né? Esse luto realmente que chegou para entristecer o coração de milhões de fãs do nosso querido cantor Eduardo Costa, né, gente? Olha o que aconteceu. Ele, né, infelizmente chorou aí o falecimento de uma pessoa muito querida na vida dele. Foi minha mãe. Cantor sertanejo usou as redes sociais para desabafar a pós-morte de sua avó, que aconteceu de ontem para hoje. O cantor sertanejo Eduardo Costa está vivendo uma sexta-feira muito difícil na vida pessoal. Isso aconteceu de ontem para hoje. O artista conhecido em todo o Brasil usou as redes sociais para lamentar o falecimento de uma pessoa querida. Morreu aos 100 anos de idade a avó do cantor. Eduardo Costa se manifestou no Instagram e fez um post de desabafo lamentando a perda. O cantor tem recebido o apoio dos fãs neste momento difícil. Recentemente foi notificado e noticiado que Eduardo Costa pretende dar uma pausa na carreira para ficar mais com a família. O cantor sertanejo Eduardo Costa usou as redes sociais para lamentar o falecimento da avó. Minha vovó se foi, foi minha mãe, minha avó e todo o exemplo que um homem de bem precisa ter. Escreveu o cantor que classificou o dia triste após a notícia da morte. Que Deus conforte o coração de Eduardo Costa e de todos os fãs da música sertaneja que com certeza estão tristes por ele. Gustavo Lima perdeu cachê de um milhão de reais após confusão com fã. Equipe do cantor se manifesta. Bem, confusão envolvendo Gustavo Lima e uma fã aconteceu em Fortaleza alguns dias atrás e teria resultado no cancelamento de outro show do cantor no Ceará, tá gente? Entenda a notícia. Gustavo Lima se envolveu em uma série de confusões, né? E a última foi durante uma apresentação do cantor no Réveillon. Uma mulher da plateia tirou água três vezes contra o cantor e argumentou que o teria feito por estar revoltada com a conotação política de show e também com piadas de cunho sexual. De acordo com o jornal O Tempo, a polêmica fez o cantor perder um show com um cachê de um milhão de reais. Segundo a publicação, o empresário Helder Leitão decidiu cancelar a apresentação de Gustavo Lima por conta da expulsão da espectadora que atirou água no cantor. Ele ainda afirmou que o apoio do embaixador ao então candidato à reeleição Jair Bolsonaro contribuiu para o cancelamento. O show aconteceria dia 19 em Crateus, no Ceará. No entanto, a equipe de Gustavo Lima negou a aversão. Esse show nunca esteve na agenda do cantor, garante o representante do cantor, ouvido pelo portal Metrópole. De fato, nenhuma apresentação em Crateus consta na agenda do sertanejo. Ele se apresenta em Ilhéus, na Bahia, no dia 20 de janeiro, mas o dia anterior aparece vago na lista de shows. Nós não sabemos realmente se teve o cancelamento desse show ou não, mas de qualquer forma, deixem aí nas opiniões de vocês. Você acha que o Gustavo Lima fez correto expulsar a fã do show? Ou ela também exagerou jogando água três vezes no cantor? Bem, um grande abraço para vocês. Deixem aí nos comentários, compartilhem o vídeo. Não esqueçam de se inscrever no meu novo canal Ronaldo Vida no Sítio. E eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já!